É a minha teoria, tá? E agora eu vou te dizer porque eu sou escaralhado, meio machista na internet, oscaramba. Você é meio machista? Eu não percebi isso de você. As pessoas me chamam de machista. Entendi. Mas assim, eu sou muito cara, eu sou um ursinho. Eu sei que você faz umas teorias das conspirações absurdas. Tipo do Mário, né? Tipo do Mário. Depois a gente fala sobre isso aí. Depois a gente fala sobre isso aí. Vamos lá. Como é que é? Ah, pro meu público. Cara, eu fui numa palestra do próprio CEO do Hotmart. Mudou minha vida. Obrigado, JP. Você botou muito dinheiro no meu bolso com aquela palestra. Cara, ele mostrou o gráfico de cliente do Hotmart. Chuta qual a porcentagem de homem e mulher que compra conhecimento na internet. 80% homem e 20% mulher. É isso? É, 85 é. Como é que você sabe? Porque é o mesmo fator que você tem em outras profissões, como enfermeira ou programadores, que é o inverso, que é 80% homem e 20% mulher. Tem uma estatística de interesses intrínsecos de cada sexo. Tá, mas curso online é conhecimento. Tipo, é igual comprar livro. Mas assim, realmente. Eu fiquei abismado com essa estatística. Tu matou na lata. É um homem. É. É, porque o... Cara, a galera me cancela. Eu tive uma conversão ontem sobre isso. Mas a gente não pode ignorar que homens e mulheres são diferentes dos outros. As mulheres, elas foram geneticamente programadas pra cuidar dos filhos. Porque é o... Tá parecendo o Jordan Peterson. Eu gosto muito desse cara. Ele fala isso. Eu peguei o argumento dele. Eu peguei o argumento dele. Ah, é? É, então. Por que elas são geneticamente programadas? Por causa do machismo do mundo? Não. Porque quem dá a luz são as mulheres. Então elas são responsáveis por criar os filhos. Portanto, existiu toda uma condição mental pra que as mulheres simplesmente não abandonassem os filhos. E isso gera na mulher uma maior satisfação com as coisas humanas da vida. Já o homem, ele é programado pra o quê? Guerra e caçar. Matar. Então ele é mais programado pras coisas objetivas da vida. Os objetos da vida, entendeu? E o negócio é um ramo mais objetivo do que um ramo emocional humano, né? Então, pra mim, é natural que as mulheres desenvolvam mais interesses em ramos mais humanos e emocionais das coisas e os homens sejam mais cuzões. Ok. Mas e o curso online? Mas o homem e mulher compra curso online. Eu acho que se for pra pegar cursos online de coisas que são... talentos específicos pra cuidar de outros seres humanos, como psicologia e o caralho... Não vende curso online disso. Não vende? Bom, tem, mas não vende. Mas eu acho que as mulheres comprariam mais cursos online que tem a ver com habilidades humanas, ou habilidades... Como que os caras... De humanas, no caso, do que o homem... É, talvez que a maioria dos cursos online é aprendendo a ganhar dinheiro pela internet. Que é um drive motivador do homem. Mais do homem do que da mulher. Sim, porque o homem, ele tem... Todo mundo quer transar, no final das contas. A mulher e o homem. Como que o homem consegue transar? Sendo alfa, sendo pavão. Tendo dinheiro? Tendo dinheiro. Então, obviamente, que o interesse dele vai ser buscar ter mais dinheiro. Caraca, a mulher consegue transar sendo mais bonita. Então é o cosmético. E a roupa? Exato. Por isso que tem uma... Intrinsecamente, uma condição genética que favorece as mulheres a gostarem mais de certos assuntos e favorece os homens a gostarem de outros assuntos. Então, comprar conhecimento tem a ver com ganhar mais dinheiro. Eu acho que as mulheres estão igual homens suscetíveis a comprar conhecimentos. Mas existem conhecimentos que as mulheres se interessam mais e conhecimentos que os homens se interessam mais. Foda. Cara, eu não fui tão profundo na minha análise em 2018. Até te agradeço. Mas a minha análise era, cara, se 80% dos clientes da plataforma são homens, eu vou vender pra homem. Não adianta eu vender pra exceção. Eu criar alguma coisa pra vender pra minha exceção. Eu vou perder tempo e vou correr o risco de ser cancelado. Então eu meio que falei, cara, eu vou ser o cara incancelável, eu vou falar merda mesmo. Vou. E aí eu entendi. Eu preciso dizer o que todo mundo pensa, mas... Não tem coragem de falar. Não tem coragem de falar. Exato. É, eu uso bastante essa estratégia também. Ah, é? Sim. Dizer... Então aí o meu público-alvo se espelha muito em mim, se espelhava nessa época aí, se espelhava muito em mim, dizendo que, cara, porra, eu gosto muito do Ryan porque, cara, ele fala umas coisas aí que faz sentido, é autêntico. E aí eu entendi que a verdadeira viralização não é no Instagram nem no YouTube, é no WhatsApp. WhatsApp? Você parou pra pensar? A verdadeira viralização acontece em grupo de WhatsApp. Por quê, exatamente? Eu consigo entender os motivos, mas queria que você me explicasse. Por quê? Vamos dizer assim, cara, eu tinha um ritual quando eu morava na Rússia, não sei se você acompanha nessa época, eu acordava de manhã e eu balançava a minha rola na janela. Congelava a rola na janela. É um barulho assim. É tipo, era o meu ritual de liberdade. Entendi. Eu balançava a rola na janela e, cara, as pessoas olhavam a minha cara assim e o barulho. Era todo dia. Era igual, tipo, meu ritual diário, eu escrevo um diário de gratidão todo dia e eu balançava a minha rola todos os dias. Cara, vamos dizer que o Monark, no grupo de influenciadores, botou um vídeo do Ryan lá no grupo. Cara, vocês viram esse maluco? Olha que cara maluco escroto. Um grupo de WhatsApp tem 256 pessoas. A pessoa 2 vai dizer, caraca, o Ryan é muito escroto mesmo. A pessoa 3 vai concordar. E as outras 253 pessoas que não sabiam que era o Ryan vão jogar... Com os amigos para saber o que eles pensam. O que é esse cara aqui? O que esse cara fez? Tá ligado? Então... E tu acha escroto balançar o pinto na janela? Por que é necessariamente escroto isso? Porque o mundo não é livre. É, isso é verdade. O mundo não gosta de pessoas que mostram liberdade. E todo o meu personagem de rede social foi programado para mostrar liberdade e vender liberdade. Balançar a rola era um... É um símbolo de liberdade. Um símbolo de liberdade, porque no meu prédio na Rússia, do outro lado do prédio, assim, morávamos naquelas torres de Moscou City. Do outro lado, tinha escritório de pessoas CLT. Então, eu estava mostrando a minha rola para o CLT ali, tá ligado? Ó, eu, cara, eu posso, tá ligado? E aí, o que acontece? Então, a conjunção do meu público foi falar coisas que as pessoas tinham coragem de falar e não tinham... Não tinham coragem de falar. Tinha vontade, mas não tinham coragem. mas não tinham coragem. Eu entendi que meu público era classe A e B. macho de cidades, grandes cidades. E aí, eu fui entender o comportamento dessas pessoas. Porra, macho, classe A e B de grandes cidades, os caras têm diploma universitário. E os caras... E aí, eu fazia questão de eu estentar que eu estudei na melhor universidade do mundo. O cara, tipo, o cara... Harvard. Tem Wharton. É número um em business. Entendi. Em economia. E aí, eu estou bom